Olá pessoas, bem-vindos de volta para mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o meu setup de edição. Eu já fiz um vídeo mostrando o meu setup de gravação, vou deixar o card aqui em cima. E agora vou mostrar o meu setup de edição em todo o meu equipamento, o meu material, o que eu vou usar para editar meus vídeos, meus trabalhos aí no ano de 2022. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Cláudia Silva, sou filmmaker. Então já peço para você aproveitar e já deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para a gente começar 2022 com o pé direito porque vem muito conteúdo bom e legal por aí. Bom, vamos lá direto ao que importa que é mostrar para vocês como é que vai ser o meu material de edição, meus equipamentos para editar os vídeos nesse ano. Bom, se você não sabe, recentemente eu troquei o meu computador de edição, que era um Dell Gamer, não vai ser Gamer, por um Macbook do chip M1, que é dessa nova família aí de processadores. E já tem vários vídeos aqui como é que eu importei, como é que foi a chegada dele. Então também vou deixar aqui em cima, na verdade aqui desse lado. E aí eu vou mostrar para vocês como está atualmente o meu setup de edição, que é composto aí do meu Macbook M1 junto com o meu iPad. Por quê? Antigamente no meu computador Gamer eu tinha um monitor normal, um monitor de computador normal, que eu usava como monitor extra. Então eu gosto de ter uma segunda tela para eu conseguir ver melhor o preview, ver melhor as edições, como é que está fluindo, porque às vezes a tela só do notebook fica pequeno, o previewzinho. Então eu gosto sempre de ter uma tela extra. Para quem viaja muito, isso não é uma coisa muito boa. Por quê? Ao passo que você se acostuma a ter uma tela extra, ver o seu preview de edição numa tela grande, quando você precisa viajar e precisa editar só no computador, acaba que fica ruim, porque você se acostumou a ver as coisas numa tela maior e ter mais espaço, e aí você se desacostuma, né, tendo que voltar a editar só no computador. Então esse é um ponto ruim. Mas no meu novo setup aí, eu tenho uma tela que eu posso levar simplesmente para qualquer lugar que é justamente o meu iPad. Se você não sabe, todos os equipamentos da Apple, eles se integram, eles conversam entre si. Então você consegue transformar o iPad como uma tela extra, né, uma segunda tela, um monitor extra, aí usando o seu MacBook, até mesmo sem fio. Você conecta o fio somente aí para dar uma ajuda na bateria, não drenar a bateria do iPad tão rápido, mas dá para conectar também sem fio. Então isso foi uma mão na roda, porque agora eu posso levar a minha segunda tela para qualquer lugar que eu for, porque ele é muito, né, compacto, pequenininho, cabe na bolsa tranquilamente, então eu gostei muito dessa nova forma de trabalhar. E aí, para me ajudar a ter uma ergonomia melhor usando o iPad, porque eu até comprei uma capinha que eu consigo transformar ela ali num tripézinho, digamos assim, não é bem esse nome, né, ele tem um suportezinho que ele faz o iPad ficar em pé, só que ele acaba que ainda fica baixo. Então, quando eu estou olhando aqui para o meu computador, eu fazia esse movimento assim, ó. Então, acabava que eu olhava para cima e para baixo, para eu poder ver a tela do iPad. E aí, com esse equipamentozinho, que é muito simples, a gente comprou lá no AliExpress, vou deixar o link na descrição para quem quiser. Foi baratinho, o Augusto que achou ele para mim, porque ele que entende dessas coisas aí de novidades, de tecnologia, então ele comprou sempre para mim e me facilitou bastante, porque é um suporte que eu consigo deixar o iPad em pézinho, bonitinho ali do lado do MacBook. E ele faz com que o iPad fique mais alto, então fica no mesmo nível de altura da tela do computador. Então, eu não preciso ficar abaixando o pescoço e isso facilita muito também na ergonomia, mesmo ali, no conforto da hora de você ficar trabalhando várias horas, editando, olhando de uma tela para outra. Então, eu achei que valia super a pena, é baratinho, é tranquilo, chegou rapidinho, em menos de um mês chegou lá do AliExpress. Então, facilita bastante e não serve só para iPad, obviamente, né? Serve para qualquer tipo de tablet que você tenha. E aí, para me facilitar na edição, eu troquei o meu mouse por um mouse Bluetooth. Eu sei que tem muita gente que ama o touchpad ali, o... É trackpad? Touchpad? Nunca sei o nome. Sim. Trackpad. A ajuda das universidades. Bem, enfim. Trackpad, tem muita gente que gosta muito e consegue ali, ter toda uma habilidade editando, usando só o trackpad do computador. E eu acho o trackpad do Macbook, né? Foi o meu primeiro contato com o Macbook. Eu achei muito bom, muito melhor até que o do antigo computador. Só que eu ainda não consigo me acostumar a editar, principalmente, usando só ele. Então, eu sou muito lenta ainda, usando só ele. Então, acaba que me atrapalha. Atrapalha o fluxo de edição. E aí, eu prefiro o mouse que eu tenho mais controle. E como o Macbook, né? Ele tirou todas as portas. Fez esse famoso oi para a gente. Muito obrigada. Ele tirou todas as portas do USB, né? Eu não consegui usar o meu mouse antigo, que era só por conexão USB. Daí, eu comprei esse mouse da Logitech, que é também por USB, se você quiser. Mas, ele também conecta por Bluetooth. Então, eu conecto ele por Bluetooth no Macbook e funciona perfeitamente. E quando eu ligo, ele não leva nem um segundo para conectar automaticamente no computador. Então, funcionou super bem, super recomendo. E aí, como peça fundamental, não é nenhum acessório opcional, como eu disse, o Macbook, ele tirou todas as portas USB. Ele só tem duas portas USB-C. Eu precisei, a gente precisou comprar um hubzinho, que é justamente para você conectar no Macbook e ter outras portas. Então, a gente tem entrada para cartão de memória. A gente tem entrada USB normal. A gente tem entrada HDMI. E aí, você consegue conectar HD externo. Tudo que você precisa, que é fundamental para a gente, principalmente para a gente que edita vídeo, precisa mover material, passar para o HD, pegar do cartão, tudo isso. É fundamental que a gente tenha esse hubzinho aí, que é um gasto a mais, sim. Mas, não tem como não ter. Então, também é um dos acessórios fundamentais que está no meu setup de edição de agora. E por fim, mas não menos importante, eu usava, eu já até fiz um vídeo aqui, mostrando o meu fone de ouvido antigo, que era um headphone por Bluetooth e tudo mais. mas acabava que ele não estava com um Bluetooth tão bom, digamos assim, porque tinha um certo delayzinho para eu editar que me atrapalhava. Eu troquei ele, mas assim, foi porque eu botei piercing na orelha, então eu não podia usar o headphone, porque acabava apertando a minha orelha e aí não podia. Daí, eu acabei substituindo pelo fone da JBL normal. Aí é um fone tradicional mesmo, pequenininho, branquinho. Eu achei até que combinou mais com as coisas, porque ele é menorzinho e é branquinho. Então, aí é um fone tradicional, mas eu pretendo trocar ele por um fone Bluetooth também para ficar com mais liberdade. Poderia ser pode? Poderia, mas tem necessidade? Não tem necessidade, porque pagar mil reais no fone de ouvido, eu acho assim, too much. Sendo que a gente tem diversas outras marcas que fazem exatamente o mesmo efeito. Então, não, não teremos esse tipo de apetrecho aí no nosso setup. A não ser que queiram me presentear com ele. Não. Oxe. Já passou o Natal já. Inclusive, se você não viu os presentes de Natal que a gente trocou, eu vou deixar também aqui em cima, sempre esqueço que a mão esquerda tem que apontar. A gente trocou presente de Natal com outro presente de surpresas com valor e foi muito legal, foram presentes muito úteis. Eu acho que vocês vão gostar de ver. Então, se você não viu, clica aqui em cima e vai lá ver o vídeo. Então, eu acabei mostrando para vocês o meu setup aqui atrás de mim, que é justamente onde eu estou na sala. Mas não é um lugar que eu edito comumente. Eu tenho uma estação de trabalho também lá no quarto, que virou um escritóriozinho, uma mesinha. Então, é mais lá que eu edito. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês de um jeito mais bonitinho. também tenho a minha cadeira gamer, que é da... The X-Racer. The X-Racer. The X-Racer, porque eu sou bilingue. O mais legal desse setup é que, por ele ser meio minimalista, ele é totalmente móvel. Então, eu posso levar aqui o meu setup de trabalho para qualquer lugar que eu quiser. É tudo muito compacto. Então, eu cago tranquilamente aqui na bolsinha. E pronto, coube tudo o que eu preciso aqui para trabalhar. dentro dessa bolsinha aqui que eu consigo transportar facilmente na minha mochila. O meu celular vai sempre comigo fora. E é isso. Com essa mobilidade de eu conseguir também trabalhar aqui na sala, eu consigo sentar no sofá com o computador e ir trabalhar. É muito boa, porque o meu notebook, como eu disse, era muito pesado. Ele tinha uma fonte muito grande. Aí ficava travada lá atrás da mesa do computador. Então, para trazer para a sala era um saco. E o computador, o antigo, fora da tomada, não durava nada. Durava, sei lá, 40 minutos. Se não editasse vídeo, assim, estivesse navegando normal, sabe? Na internet. Então, não dava para trabalhar com ele fora da tomada. E aí, você acaba que não faz as coisas por preguiça, por trabalho de ficar carregando de um lugar para o outro. Então, essa mobilidade de eu conseguir trazer para a sala, conseguir trazer para o sofá, conseguir viajar, conseguir levar para onde quer que for, é muito boa. E, para mim, foi uma das melhores atualizações aí que aconteceu. Então, se você gostou aí de ver o meu novo setup, se te inspirou de alguma forma, comenta aqui como está o seu setup de 2022, quais vão as atualizações que você vai fazer, equipamentos que você quer comprar. Eu adoro saber tudo o que vocês estão comprando, porque, às vezes, me dá a ideia também de querer comprar coisa nova. Às vezes, tem coisas que vocês querem, que eu também quero, e a gente troca figurinha de saber o lugar que está mais barato, né? Vamos trocando aí. Então, ajuda bastante. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para a gente começar 2022 com o pé na porta nesse canal, que vai vir muito conteúdo legal por aí, tá bom? Um super beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.